Dois jogos ontem pelo brasileiro no Mineirão, Atlético e Grêmio que joga com o time reserva. Renaldo recebe de Euler e toca no canto. Atlético 1 a 0. No segundo tempo, Aniel bate falta no ângulo direito. Taparel mal colocado aceita. 1 a 1. No fim do jogo, estreante careca. Vai boa jogada pela esquerda e toca para Euler. A bola passa por baixo das pernas do goleiro Silvio. Atlético Mineiro, líder do grupo B2, Grêmio 1. O vice-líder do grupo é o Vasco, que pega o Guarani em Cariacica. Jogão no Maracanã. Bota fogo em Atlético Mineiro para um público de quase 20 mil pessoas. O Atlético começa levando perigo. Cairo joga na área. Euler chuta, a bola cruza a pequena área e vai para fora. Veja de novo o lance. A resposta do Botafogo vem em seguida. Túlio recebe, faz o giro e chuta de fora da área, dando um susto no goleiro Adilson. Uma boa manobra em cima do Ronaldo. Escanteio para o Botafogo. O goleiro falha. Paulo Roberto tira e na sobra, Gonçalves de primeira, faz o primeiro do Botafogo. 1 a 0. Confira aí no replay. Veja por outro ângulo. Botafogo na sobra, Gonçalves. O time mineiro tenta o empate. Leandro manda na área e Cairo perde a chance do gol. Mas o Botafogo não desperdiça. Wilson Goiano cruza. Donizete sobe entre dois zagueiros e marca de cabeça. 2 a 0 o Botafogo. Mais uma vez para você. Com direito, há beijinho para a torcida e tudo. Mais atrás, André. O fogão está demais, André Silva cruza. Jorge Luiz tira de cabeça. E Donizete solta a bomba em cima de Adilson, que falha na defesa. Bomba! Donizete! Veja no tirateima a visão do atacante Donizete na hora do chute. O goleiro aceita. É o sexto gol de Donizete no campeonato. Botafogo 3 a 0. O Atlético dá o ar da graça no chute de Leandro, de fora da área. Mais para tiro de meta. O Botafogo dá o troco. Donizete rola para Túlio. Ele se livra do goleiro e do zagueiro e chuta para o gol. Mas Jorge Luiz tira. Acompanhe. O que seria o quarto do Botafogo nessa jogada do túnel. Segundo tempo e o Atlético chega com disposição. Paulo Roberto manda para a área, mas Wagner chega antes de Cleiton para fazer a defesa. Wilson Goiano cobra a falta para o Botafogo, mas Doriva corta para escanteio. O Botafogo dá mole e o Atlético aproveita. Depois da falha da zaga, Reinaldo aproveita a sobra, mas Wagner salva. Reinaldo salvou o Wagner. Mais uma vez. Reinaldo pegou uma sobra. Euler cruza. Aí a confusão se forma na área do Botafogo. Cleiton fica com a sobra e Wagner faz grande defesa. E Wagner faz grande defesa. Cobrança de falta para o Botafogo. O goleiro sai mal e Jami quase marca de cabeça. Sérgio, Manuel, tabela com Túlio e toca para Donizete que chuta para fora. Veja de novo a trama do ataque do Botafogo. A bola rolada para o Donizete, numa boa chegada do Botafogo. Guto cobra a falta. Carlos falha feio e Túlio agradece. 4 a 0 Botafogo. Veja de novo o gol do artilheiro. Que alegria! Quer ver de novo? Donizete cruza na área. Túlio ajeita com categoria e marca. É o 18º gol do artilheiro isolado. Final, Botafogo 5, Atlético Mineiro 0. Confira agora a classificação dos times cariocas no campeonato brasileiro. Houve três jogos no sábado em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. Luciano de cabeça 1 a 0 São Paulo. Luiz Carlos Goiano tenta socar a bola. Não consegue, mas como a regra manda punir a intenção, o juiz acertadamente anula o gol. O São Paulo ataca mesmo com menos um. Bordom foi expulso. Edmilson disputa a bola na área com Luciano e Pedro Luiz completa. Mas o juiz anula também. Desta vez erradamente. Edmilson não empurra Luciano, como alega o juiz. Segundo tempo. Paulo Nunes é derrubado por Cláudio. Penalti. Dinho vai lá. Chuta forte e marca. 1 a 1. Bola na área do São Paulo. E Jardel está lá para cabecear. Chope nela. Final, Grêmio 2, São Paulo 1. Mais gols do Brasileirão para você. Segure. Palmeiras e Criciúma no Parque Antártica. Nilson faz o primeiro do Palmeiras. Antônio Carlos se livra do zagueiro e toca para Miller. Completar para o gol. Palmeiras 2. Criciúma 0. Placar final. O Vitória venceu o Vasco também no sábado em Salvador. Um golaço de Flávio aos 44 minutos do segundo tempo. Está aí. Vitória 1. Vasco 0. Tafarel pediu para cobrar. Para ver se o ataque chega um pouco mais à frente e desafoga aqui atrás. Doriva. Deu sequência. Veio o Ezio. Leandro. Parou o Leandro. Voltou o jogo. Doriva. O torcida não gostou dessa manobra do atleta. Euler. Doriva passou. Euler ficou com a bola. Virou o corpo. Chegou no meio. Tentou a entrada. Foi para o chão. E a falta. E existiu, né? O Cláudio foi visivelmente na perna do Euler. Olha aí, ó. É uma falta que merecia até cartão, né? Nós já tivemos aí cartões por menores faltas e por menor gravidade. Tocida do Atlético dá uma força. Mineirão com público sensacional. Está aí o Paulo César orientando a formação da barreira. Jogadores do Flamengo conversam com o árbitro. Ele põe a mão no bolso. Está arrumando aí os cartões. O saco do bolo ali deu cartão amarelo para o Nélio do Flamengo. É, ali no bolo. Barreira do Flamengo está andando. Leandro. Bateu Jorge Luiz. Gol! Gol! Atlético! Jorge Luiz. Cobrança magistral de falta. A festa da massa atleticana. 34 minutos. Veja de novo. No cantinho esquerdo do goleiro, Paulo César. De novo para você curtir. Numa cobrança espetra. Facilitou a saída do Paulo César. Cláudio. O Sácio, nesse instante, bastante nervoso. Auxiliar técnico, ator Bernardo. Inclusive, já largou o espaço delimitado para os treinadores. Está quase no meio de campo, passando instrução. Ele pede calma ao time do Flamengo. Marquinhos. Trabalha com o Fabiano. Ainda o Fabiano. Bola levantada. Chegou lá no fundo, Nélio. Gol! Lira! O Lira recebeu pela esquerda. O Nélio pediu. Foi em cima, na direção do gol. O Lira bateu seco. Veja de novo. O Tafarel estava com a sua atenção dividida. Entre Nélio e o chute do Lira. Lira empata aos 40 minutos e 30 minutos. Para o Flamengo. Aí, de novo, para você. Lira! 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 Quando você levantou aí a questão de dois jogadores de defesa, é o Jorge Luiz e o Lira, que justifica também pela atuação dos ataques até agora, principalmente dos homens responsáveis pelos gols, né? Tanto o Aloysio quanto o Ezio ficaram muito presos no meio das duas zagas, favorecendo a marcação das defesas. Olha o Dorivo outra vez. Chegou no fundo. Atravessou! Gol! Cairo, número 10! Aos 12 minutos e 30! Na bola atravessada, roubada pelo Dorivo. Ele foi no fundo, rolou para trás, não deu para o Paulo César. Cairo, número 10! Faz a festa da torcida atleticana! Atlético 2! Flamengo 1! De novo! Aí o gol do Cairo! E a festa da torcida atleticana! E esse é o terceiro gol do Cairo no Campeonato Brasileiro! É o Doriva mais solto, está sendo o jogador mais produtivo para o time do Atlético. Fluminense e Cruzeiro em São Luís do Maranhão, Roberto Gaúcho cruza e Paulinho bate na primeira. 1 a 0 Cruzeiro. No segundo gol, a jogada é de Serginho e o complemento de novo de Paulinho. Final Cruzeiro 2, Fluminense 0. Os dois estão classificados para as semifinais. Campeonato Brasileiro, primeira divisão, 55 mil pessoas do estádio Serra Dourada em Goiânia para ver Goiás e Botafogo. No segundo tempo, grande jogada de Iranildo Túlio marca o gol da vitória do Bota. O décimo nono dele no Campeonato Goiás 0, Botafogo 1 no final. Estádio Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Criciúma. Tabela de Roger, Paulo Nunes. Roger define Grêmio 1 a 0. O Grêmio encerrou sua participação no Campeonato. Viaja segunda-feira para decidir o Mundial de Clubes contra o Ajax. A Vila Belmiro ficou lotada. 20 mil torcedores se apertaram para ver Pelé ser homenageado num dia muito especial. O rei entrou em campo com o filho Edinho, o capitão Galo e o goleiro Wilson do Corinthians. A torcida do Santos foi à loucura. Com tanto carinho, Pelé não resistiu e chorou. Mas a missão da majestade ainda não estava completa. Em meio a muitas homenagens, ele deixou a marca na calçada da fama na Vila Belmiro. Eu sou uma pessoa emotiva, vocês sabem disso. Mas como Deus já me fez um homem de três corações, então dá para suportar tudo isso. Depois da festa, a expectativa tomou conta dos torcedores. O nervosismo estava na cara de santistas e corintianos. Quando a bola rolou, também começou um duelo emocionante. Marcelinho contra o goleiro Edinho. O craque do Corinthians fez de tudo nas cobranças de falta. E quanto mais ele era caçado, maior era o perigo para o time santista. Mas Edinho, filho do rei, parecia iluminado pelo pai, que assistia tudo da tribuna de honra. O jogo ainda teve outros lances de emoção, como esse de Wagner que o Wilson defendeu. O Peixe tentou o gol com o Jameli, que foi derrubado por Vitor. Os santistas queriam um pênalti. Não conseguiram, mas o lateral do Corinthians acabou expulso. No segundo tempo, debaixo de muita chuva, a partida ficou aberta e Edinho continuou mostrando serviço. Aí o time da Vila começou a crescer. Giovani matou no peito e quase abriu o placar. Aos poucos, os torcedores do Santos foram trocando a tensão pela emoção, com o Robert que carimbou a trave. Mas a festa santista estava apenas no começo. Giovani deixou o Camanducaia na cara do gol, para fazer 1x0 e ir comemorar no alambrado. Logo depois, o craque Giovani rolou para Galo, que acertou o ângulo e fez um golaço. Sem chances para o goleiro Wilson. 2x0 e mais comemoração. O ataque santista pressionou e quase aumentou a vantagem neste chute de Jameli, que explodiu no travessão. E o dia não era só de Pelé, era também de Camanducaia, que depois do toque de Marcelo Passos, fez uma... Em Cariacica, o Paraná na frente do Vasco, Silvio faz tudo certo e chuta. Carlos Germano rebate, mas Silvio cruza para Claudinho marcar. 1x0. Guilherme bate a falta e Claudinho desvia de cabeça. 2x0 o Paraná. O Vasco ainda diminui a diferença. Leonardo cruza e Marcelo Cabeceia. 2x1. Mas o Paraná liquida a fatura com o gol de Jobson. Paraná 3, Vasco 1, placar final. Mão no peito, parece jogo de seleção. Mas o hino e a nação a serem festejados não tem verde nem amarelo. Entre os 20 mil da nação alvinegra, um discreto zagalo quase escondido numa cabine de rádio e Túlio quase espremido na arquibancada. O artilheiro que estava suspenso perdeu algumas das melhores chances do time. Não dava pra ver. Marcação implacável. Mesmo sem Túlio e outros três titulares, o Botafogo se lança à frente. Mas no desespero erra muito. O time que tem sido um exemplo de sistema tático perde para o sistema nervoso. Afobado, atordoado como o placar do Maracanã que pisca, pisca e não sai do zero. A melhor chance sai dos pés de Gonçalves para o céu. Vem o segundo tempo. Um drible, dois dribles e quando Sérgio Manuel vai para o terceiro, pênalti de César nele. O juiz não apita. Narcísio, o substituto de Túlio, se esforça e nada. Já são 60 minutos de agonia, até que Sérgio Manuel cruza na cabeça de Narcísio. 1 a 0. Aliviado, ele desabafa. Narcísista. Palmas pra mim. Eu faço. Eu também sei fazer gol. Narcísio se solta. Se manda. E o juiz, agora sim, marca pênalti de Jean. Narcísio festeja, caído e consagrado. Eu acho que o Túlio é um grande artilheiro. E na ausência dele, quem não tem Túlio Maravilha vai e Narcísio Maravilha. O Wilson Goiano bate muito bem. 2 a 0. É a quarta vitória seguida e sem sofrer gol. O Botafogo passou a ser o time que mais somou pontos ao longo do campeonato. 41 até agora. Neste segundo turno, é o único invicto, tem a melhor defesa, o melhor ataque. E abriu 7 pontos de vantagem em relação à concorrência, embora o Corinthians tenha um jogo a menos. Este é, de fato, o time da moda. Os gols só saíram no segundo tempo. O lateral esquerdo, Serginho, arranca e é derrubado na área. Na cobrança, o artilheiro Marcelo faz o seu décimo segundo gol no campeonato brasileiro. Cruzeiro 1, Cristiúma 0. Edmundo é lançado. Ele entra livre na área e toca no canto esquerdo do goleiro Sadi. 2 a 0, Cruzeiro. Depois da cobrança do escanteio por Luiz Fernando Flores, Gelson domina bonito e bate bem. 3 a 0. Tinha mais. Rodrigo sofre a falta. O juiz dá a vantagem. Edmundo segue com a bola, passa pela defesa do Cristiúma e marca o quarto gol mineiro. Cruzamento da direita. Edenilson penetra e marca o gol de honra do Cristiúma. Cristiúma, final no Mineirão, Cruzeiro 4, Cristiúma 1. 627 torcedores em São Januário, campo do Vasco para Flamengo e Esporte. Aluísio é derrubado na área por Sandro. Pênalti. Na cobrança, Wesley faz 1 a 0, Flamengo. Falta para o Flamengo. Jogada ensaiada e Alexandre parte para o gol para fazer 2 a 0, Mengo. Ainda no primeiro tempo, Pig recebe na entrada da área, ajeita e bate forte para marcar um belo gol. Flamengo 2, Esporte 1, placar final. O Atlético precisava da vitória para pegar a liderança no grupo B, mas quem saiu na frente foi o Guarani. Veja aí, depois do cruzamento, o zagueiro Ademir bobeia, falha. E Alex não perdoa, enche o pé de esquerda de virada e faz 1 a 0 o Guarani. O Atlético empata ainda no primeiro tempo. Doriva ajeita com o peito e rola para Ademir, ele que tinha falhado. Ele levanta a cabeça, cruza, Euler desvia e o zagueiro Anderson acaba fazendo contra. Tudo igual, 1 a 1. A virada do Atlético veio no segundo tempo, depois dessa grande jogada de Euler pela esquerda. Veja aí, ele põe na área, a zaga também, corta mal de novo e Júlio César enche o pé de esquerda para fazer 2 a 1 Atlético. E a jogada do terceiro gol começa também com Júlio César. Agora ele enrola, tacareca que bate no canto. Final Atlético Mineiro 3, Guarani 1. Foi de Tone que fez os três. O primeiro foi esse aí. O Juventude tinha o domínio do jogo e estava lutando por uma vitória importante para escapar do rebaixamento. A bola foi levantada na área. Na primeira tentativa o goleiro defendeu, mas Tone estava lá na entrada da pequena área e meteu a cabeça para fazer. No terceiro a defesa do Fluminense rebate mal e Tone aproveita a sobra, mata e vira bonito, chutando sem chances de defesa. O Fluminense desconta no final. Cuca cruza da direita e Valdeir chuta da entrada da pequena área. Placar final, Juventude livre do rebaixamento 3, Fluminense 1. Rivaldo fez grande jogada. Edinho salvou o Santos. Na falta cobrada por Flávio Conceição, Kleber desviou de cabeça. Edinho mais uma vez evitou o gol. O Palmeiras tinha a força, o Santos o talento. Giovani desequilibrou no único instante em que a marcação sobre ele vacilou. O toque de calcanhar deixou Wagner à vontade para driblar o zagueiro Kleber e fazer Santos 1 a 0. Perdendo o jogo e perdendo também a classificação, o Palmeiras mais do que nunca foi ao ataque. Pressionou, criou oportunidades e tensão entre os torcedores do Santos. O alívio só veio com o apito final do juiz. Eu acredito que você tem uma tensa humildade, mas tem que vai chegar. Vitória e portuguesa na fonte nova. Dedimar bate pênalti e faz. Vitória 1 a 0. Leto limpa a jogada e chuta forte. Lá, lá onde a coruja dorme. Golaço 1 a 1. Zé Maria gosta da brincadeira e imita Leto. Limpa a jogada, mira o ângulo e acorda a coruja. Portuguesa de virada 2, vitória 1. 2 Palmeiras, 0 São Paulo. Palmeiras está no grupo do Botafogo. Também está torcendo hoje pelo Vasco. Mais bem Botafogo. Mais uma chance com Donizete na grande área. Ajeitou, prendeu. Túlio. Gol! É do Botafogo! É de Túlio! Sempre ele! 20 jogos no campeonato. 20 gols! Túlio, oportunista, pegando a sobra, batendo de primeira. 6 chances para Carlos Germano. Túlio, abraçado pelo Carlão. Vestejado pelos seus companheiros. 20º gol. Arquileiro. Absoluto do campeonato. Túlio! 1 Botafogo. 0 Vasco. Temos agora 40 minutos no segundo tempo. Para você curtir de novo. 1 Botafogo, 0 Vasco. Fernando Calazans. E não é que foi, Luiz Carlos. Aquele golzinho que nós falávamos no início. Que o Botafogo com o Túlio. Que não estava jogando bem, absolutamente. Não tinha feito nada até agora o Túlio. Mas o Botafogo podia contar sempre com o famoso golzinho do Túlio. O artilheiro tabela com o Narcísio. Vem o Botafogo. Lançamento para o Donizete. Germano sai do goltoque para trás. É do Botafogo. É do Botafogo. 2 Botafogo. 2 Botafogo. 2 Botafogo. 0 Vasco. 1 Botafogo. Chega a 26 pontos. Reveja. Um toque sutil. Preciso. Donizete faz o segundo. Fernando Calazans. Juventude. O time gaúcho ataca e faz. Galeano na sobra do chute de Flávio. 1 a 0. E tem mais Juventude. Paulo Sérgio cruza. Jean-Carlo cabeceia. Queima a roupa. A bola bate no travessão e entra. O zagueiro tenta aliviar, mas é gol mesmo. Confira aí na repetição. A bola cabeçada por Jean-Carlo cai atrás da linha. Gol, sim senhor. Juventude 2 a 0. Segundo tempo. O Goiás muda de camisa e vai à luta. O gol é de Magrão. É, mas a reação para aí. Juventude 2, Goiás 1. Final. Internacional e Bragantino no Beira Rio. Kelly de cabeça faz Braga 1 a 0. Segundo tempo. Adalberto aumenta no chute cruzado. 2 a 0, Bragantino. E olha a reação colorada. Nando após um erro do zagueiro. 2 a 1. E Ricardo define o placar. Inter 2, Bragantino 2. Clássico paulista no Pacaembu. Roberto Carlos acerta um foguete da intermediária e coloca o Palmeiras na frente do São Paulo. Confira por outro ângulo. Belo gol do lateral do Palmeiras. Sem chance para o goleiro Zete. Ainda no primeiro tempo, Rivaldo faz lançamento. O zagueiro Rogério rebate mal. E Paulo Isidoro aproveita a sobra. Zete fica olhando. Palmeiras 2 a 0. No final da partida, Índio derruba Palhinha na área. É pênalti. André bate forte e diminui para o São Paulo. Mas já era tarde para a reação. Final. Palmeiras vice-líder 2. São Paulo. ...série A. Olha os gols de sábado. No Carindé, o time misto do Flamengo de Branco faz 1 a 0 na portuguesa. Boa jogada de Rodrigo. Cabeçada de Aloysio e viagem perdida de Neneca. Flamengo 1 a 0. A portuguesa empata na jogada ensaiada. Zé Maria levanta. Jorginho Zagueirão manda longe de Emerson. 1 a 1. Placar final. O laço de Gui, Gui, Carlinhos. Pegou uma bomba no ângulo superior esquerdo do goleiro Marcelo Malenca. Que simplesmente não se mexeu. Bola de três dedos. Como diz o Riva. Olha o Paissandu. O Paissandu não está brincando não, hein? Chiquinho bateu para o gol. Edinho. Pega e não larga. O mais importante é que não largou, Tata. Nesta semana a história na Vila Belmina é que o Edinho tem propostas do Benfica, do Porto e do Espanhol de Barcelona. Luciano. É uma transmissão da Band para você. O Band Esporte mostrando direto da Vila. Um para o Santos. Zero para o Paissandu. Boa bola enfiada. E agora, e agora, Giovani. Lindo, lindo, lindo. Espetacular lance de Giovani, Tata. Olha, o Giovani realmente é um jogador fora de série. Aliás, não tem nada para falar desse lance. A imagem fala mais do que qualquer coisa. Só que bate para fazer o gol, né? Mas também tem profundidade para o Flávio. Olha, Edinho. Ficou, Edinho. A bola vai entrar. Força, Narciso. Numa indecisão do Edinho, do Narciso. Quase gol do Paissandu, hein? Boa tabela. Marcos Adriano. Olha o gol, olha o gol. Gol dele, Giovani. Na tabela feita lá pelo Roberts e Marcos Adriano. Cruzamento, a falha do Marcelo Valença. E aí o Giovani só, ó. O fim de ano começa. Bate o Santos. Gol! Carlinhos! Tem dois na marcação. Tenta descolar o espaço para cruzar. Preferiu voltar para o Robert. E agora sim a bola na área do Paissandu. Vira Marcos Adriano. Espaula o goleiro. Giovani! Gol! Esporte Cruzeiro no Recife. Big cruza da direita. A bola desvia em Rogério. E sobra para Marcelo, que marca de peito. Esporte 1 Cruzeiro 0. O placar final. Vitória e União São João em Maceió, Alagoas. Rogério faz 1 a 0 para o time paulista. Segundo tempo e reação rubro-negra. O gol é de Reinaldo. 1 a 1. E começa a festa de Paulinho Kobayashi. Ele faz o gol da virada. 2 a 1. E tem mais Kobayashi. 3 a 1. Vitória. Acompanhe. Olha aí. Paulinho Kobayashi. Esperto. E agora para variar. Gol de Silvinho. 4 a 1. É, mas o baixinho ataca de novo. Paulinho Kobayashi. O terceiro no jogo. Final. Vitória 5. União São João de Araras. No carrinho de Euler. Segundo tempo virou goleada. Carlos chutou de fora da área. Reinaldo desviou de cabeça. 2 a 0. O terceiro gol foi também de Reinaldo. Mas a jogada foi toda de careca. Arrancada pelo meio. O toque com categoria. E a bola na trave. Na sobra, Reinaldo fez 3 a 0. Salvador, Bahia e Corinthians. Bola da esquerda. E Serginho cabeceia para o gol. 1 a 0, Corinthians. Silvinho de pênalti empata. 1 a 1. No finalzinho do jogo, Oidenilson cruza e Bobô completa de cabeça. Final. Bahia 2, Corinthians 1. Em Goiânia, o Goiás no ataque. O Anildo cruza e Magrão faz Goiás 1. Vitória 0. Zé Theodoro toca para Magrão. Que manda na trave. Sandoval e João Paulo chegam juntos. Gol de Sandoval. Final. Goiás 2, vitória 0. Em Chapecó, Inter e Cruzeiro. Dida faz pênalti em Ronaldo. Caíco cobra e faz 1 a 0, Inter. No segundo tempo, pressão do Inter e Wagner fecha o placar. Final, Inter 2, Cruzeiro 0. Os Botafogo fizeram jogos inesquecíveis pelo Brasileirão de 95. Ainda na fase de classificação, as duas equipes se enfrentaram na Vila Belmiro. Giovani Messias jogou demais naquele dia. Vamos rever. Aliás, jogou bem o ano inteiro. Olha o Santos, a M.L. Virou, olha o gol do Santos. É do Peixe. Jameli tocou de primeira, ele entrou e fez o gol. Wagner. Tomou o Robert. Que jogada com o Giovani, que tabela, olha o Jameli. Condição é legal, Giovani vai para a cara do gol. Pintou, pintou, pintou. Laço do Santos. Lembrando os velhos tempos de Pelé Continho. Uma tabela espetacular. E Giovani, veja a calma do Giovani. E para decidir, trocou de pé, escolheu o canto. Cabeça erguida. Dois para o Santos. Zero para o Botafogo. Se fizer. E olha aí. Chegou o Santos. Carlinhos. Boa, boa, olha o gol do Santos. Gol! Gol! Gol, Jameli! Gol! Jameli faz o terceiro gol do Santos. Uma grande jogada. Trabalhada. Que categoria virando com a perna esquerda para o canto esquerdo do goleiro Wagner. Carlinhos, Jameli. Olha o Santos que vai assumindo a liderança do Grupo B. Vai tirando os dois pontos de vantagem do Galo. Wilson, Goiano. Cruzamento. Olha o gol. Gol! É do Botafogo! Dauri. Dauri no cruzamento do lateral direito. Wilson, Goiano. Ninguém subiu do Santos. No Recife, Pig cruzou e Chiquinho encheu o pé. Um a zero, esporte. Dez minutos depois, o Palmeiras empatou. Depois do cruzamento, o Edilson cabeceou para trás e Paulo Isidoro encheu o pé também. Um a um. No segundo tempo, faltou energia elétrica e o jogo atrasou por quase duas horas. Quando a bola rolou, Gilvan cruzou e Gaúcho fez dois a um, esporte. Veja aí. Rivaldo cobrou a falta curtinha e Flávio Conceição mandou a bomba. Dois a dois. No finalzinho do jogo, Wagner cobrou escanteio. O Taíde cabeceou errado. A bola foi na trave e Rivaldo fechou o placar. Palmeiras três, esporte dois. Vasco e Juventude jogaram em Brasília e o time carioca saiu na frente depois dessa cobrança de pênalti efetuada por Leonardo. Um a zero, Vasco. Mas o time Gaúcho virou o jogo. Depois do cruzamento da esquerda, Giancarlo ajeita e bate também de virada. Tudo igual, um a um. O Juventude chegou à vitória aos 44 minutos. Andrei cobrando falta. Um golaço. Final. Juventude invicto a dez jogos, dois. Vasco, um. Bola rolando aqui em Cariacica. Vamos em frente. Piranildo. Que boa bola para o Beto. Dauri virou rasteirinha. Ele olha para a área do Botafogo, ameaça cruzar. Preferiu o Ronald para a emendada. Furada. Que boa bola para o Donizete. Não tem impedimento, não. Ele emenda. Aqui zero a zero, Botafogo e Fluminense. O Fluminense chega na boa. Cabeçada. A bola bateu na trave. Procurando pelo Valdeira. A bola não chegou. Como reaproveitou foi Ronald. E saiu bem. Baquer para pegar na cabeça do Rogerinho. Ajeitou para o Cássio. Ele levanta. Rogerinho ajeita. Ailton emenda. Donizete se apresentou, pediu. Preferiu prender o Julinho. Agora sim a bola para o Donizete. De frente para o gol. Ele emenda. O Ederson espalma. Tirou do Julinho. Errou o passe. Presenteou o Moisés. Julinho recebe de volta ali pelo meio. Boa passagem pelo Vampeta. Melhor ainda essa bola para o Moisés. Atenção. Olha o gol. É do Botafogo. Moisés abre o placar aqui no estádio Engenheiro Araripe. Leonardo ameaçou bater. Preferiu tocar. Rogerinho gira. Cássio com liberdade. Pode emendar para o gol. Ele bate forte. A bola passa. Tem o Ronald se quiser. Demorou demais. Nick foi limpo no lance na bola. Desarmou o tricolor. Donizete partiu. Não tem impedimento não. Ele divide com o Wellerson. Melhor no lance. O goleiro do Flú. Vai para a grande área. Pode bater para o gol. Caiu lá. Bebeja aí. O Iranildo. Não houve a falta não. Aqui um para o Botafogo. Zero para o Fluminense. Você viu aí o gol de Careca. O segundo do Atlético. Gol aqui do Fluminense. Valdery. Gol do Flú. Olha aí o Tom. Escapou bem do Groto. Foi para o fundo. Bateu para trás. Na boca do gol. Furou o Leonardo. Cássio reaproveitou lá do outro lado. Afastou. Nick. Emenda a Vampeta. Ailton pega. Sobra. Bate. Mas bate por cima do gol do Wagner. Marcada pelo Vampeta tentou limpar para a batida. Ela preferiu tocar para o Dauri. Tem a chance. Foi para cima dele o Lima. O Dauri caiu. A torcida reclama a fênalti. Reclamam também ali de leve os jogadores do Botafogo. Mas me pareceu ter ido na bola o Lima. Vamos ver. Foi na bola. Bola rolando. Vamos em frente. Começa a etapa complementar. Um para o Botafogo. Um para o Fluminense. Olha o Donizete. Chegando na boa aqui pelo lado direito. Tirou do Alê. Cruzou no chão. Que boa bola para o Dauri. Que não acompanhou o raciocínio. E agora o Wellerson. Rolou para o Ailton. Jogada ensaiada. Agora sim. Vampeta. Emenda. Boa o Wagner. E assiste a bola passar à sua esquerda. Como pode levantar na boca do gol. Vamos ver o que acontece. Emendou direto. Mas deu certo. Afasta a defesa do Fluminense. Guto. O apoio ao ataque. O lateral esquerdo. Rachando com o Ronald. Caiu lá o Guto. Já se levantou. Insiste. Um pé de ganho. Olha a chance. Tem a passagem do Cássio aqui pela ponta esquerda. Resolve se aproximar da grande área. Agora sim. O Cássio para o cruzamento. Na boca do gol. Não deu para o Valdeir. Não deu também para o Leonardo. Leonardo chega aqui pela meia esquerda. Defesa aberta. Ele cruza na boca do gol. Valdeir Wagner. Leonardo pede. O chute direto. Ficou espiando. Wagner assustado. A bola passou pela linha de fundo. O ataque está marcando escanteio. Guto. Desviou no Ronald. Ainda acredita o Guto. Divide com o Lima. Vai para o fundo. No cruzamento. No toque de cabeça do Dauri. Um para o Botafogo. Um para o Fluminense. Ailton emenda. Que bomba. Boa lá o Wagner. E a bola passou perto dando um susto. Aqui apita Cláudio Cerdeira. Um para o Botafogo. Um para o Fluminense. O campeonato brasileiro. A última rodada começou ontem com Corinthians e Vasco em São José dos Campos. O Vasco sai marcando Marcelo. Um a zero. Reação corintiana no segundo tempo. Clóvis recebe de Marcelinho Carioca. Domina e empata o jogo. Um a um. Logo depois Clóvis é lançado em posição legal. Ele tira o goleiro Caetano da jogada. E fica livre para fazer Corinthians. Dois a um. No finalzinho. Elivelton manda a bola na área. Marcelinho Carioca toca de cabeça e define o placar. Final Corinthians três. Vasco um. Então Cruzeiro já semifinalista e Bahia. Aos quatro minutos Serginho cruza. O centroavante Marcelo cabeceia livre. Cruzeiro um a zero. Paulinho McLaren recebe na área. Se livra de dois zagueiros. Dribla o goleiro. Fuzila. Que gol. Dois a zero Cruzeiro. No segundo tempo a dupla Paulinho e Marcelo funciona de novo. Acompanhe. Paulinho faz o lançamento. A defesa para pedindo impedimento. E Marcelo vai lá para fazer o segundo dele na partida. Três a zero Cruzeiro. Agora Serginho recebe de Marcelo. Passa a bola entre as pernas do zagueiro. E encobre o goleiro. Golaço. Gol de gente grande. Quatro a zero Cruzeiro. Aos quarenta minutos Paulo Roberto chuta fraco. Mas a bola desvia no zagueiro. E entra no cantinho. Cruzeiro passa a régua. Final Cruzeiro cinco. Bahia zero. Em Caxias do Sul. Juventude Internacional. Andrei chuta. Coico Cheia solta. E Tone completa. Um a zero Juventude. No segundo tempo Caico bate a falta. Argel vai lá completa de cabeça. Vitaminado Argel. Tudo igual. Um a um. Mas o Juventude está vivo. E o zagueiro Sandro define o placar. Final Juventude 2. Internacional 1. Palmeiras e Portuguesa no Parque Antártica. Tininho domina. Se livra dos zagueiros. Toca para Flávio. Ele marca. Portuguesa um a zero. Flávio marca de cabeça. Chope nela. 2 a zero. Lusa. No segundo tempo depois do escanteio. Antônio Carlos toca de cabeça também. Nilson completa. Final Palmeiras um. Portuguesa dois. No Durival de Brito em Curitiba, Paraná e Esporte Recife. Maurílio faz um gol olímpico. Que gol sensacional, né? Vale a pena ver de novo. Um a zero Paraná. O nome da fera, Maurílio. Escanteio para o Paraná. Bola na área. Agora quem marca é Edinho Baiano. E o placar fica assim mesmo. Paraná dois. Esporte Recife zero. Em Belém, falta para o Goiás contra o Paissandu. Birubiru tenta cortar. Marca gol contra. De cabeça. Um a zero Goiás. O Paissandu empata no segundo tempo. Cruzamento da esquerda. Flávio Costa ajeita. E o Berdã faz um belo gol. Um a um. O Goiás vai para cima. Sandoval faz o corta-luz. E João Paulo se livra da marcação. E faz o gol da vitória do Goiás. Final. Passando um. Goiás dois. Daqui a pouco mais gol. O Santos é o grande e único representante paulista nas semifinais do Campeonato Brasileiro. É também o time de melhor campanha. E quando parecia tudo perdido, ontem apareceu o pé mágico de Marcelo Passos. E vamos à Praia do Gonzaga em Santos, ao vivo, com o repórter Vladir Lemos. Boa tarde, Vladir. Boa tarde, César. Estamos aqui na Praia do Gonzaga, ao lado do atacante do Santos, Marcelo Passos, que ontem tirou a torcida santista do sufoco, fazendo o primeiro gol na partida contra o Guarani. Marcelo, antes do jogo você comentou com algumas pessoas que se tivesse a chance, decidiria a classificação, nem que fosse no último minuto. Foi quase isso que aconteceu. É, foi isso que aconteceu, né? Eu estava consciente de que ia entrar e procurar fazer o melhor, para dar essa alegria à torcida que estava esperando há muito tempo, a classificação, principalmente agora nessa fase, para que a gente conseguisse chegar aos finais. Bom, vamos ver agora como foi a festa santista no Pacaembu. O domingo não foi só de alegria, de uma bem ensaiada coreografia. A comemoração pela vitória, pela classificação, custou muito o sofrimento. Foram 82 minutos de tensão, tempo de acumular expectativas e pequenas frustrações. A torcida levou um susto no começo da partida, depois fez a parte dela, jogou junto o tempo todo, levou o Santos para o ataque. Os 25 mil torcedores tinham Giovani do seu lado. Giovani, Léo, sai do gol, escapuliu Giovani. E em cima da linha, tirou o Valdeiro. Mas jogando contra, tinham o goleiro Léo. O uruguaio, de 27 anos, adiou a festa no Pacaembu até o limite da paciência. Foram de Léo as maiores defesas da partida. O time que se defendeu atacou também. E aí, Edinho mostrou sua grande forma. Guarani permanece no ataque. Narciso se enrola de novo, Edinho! O que faz? Um show dos goleiros de um lado e do outro. Edinho passa um gato. A solução dos problemas do Santos começou a ser dada por Marcelo Passos. Ele encontrou a perfeição num chute em curva, surpreendente. A vitória sofrida ganhou confirmação no gol de Giovani. O toque preciso de cabeça foi um prêmio para o craque que levou o Santos nas costas neste campeonato. Maior ídolo da torcida, Giovani recoloca o Santos entre os grandes do futebol brasileiro depois de 12 anos. Ele é também o maior artilheiro da equipe com 13 gols. Muita gente não acredita não nessa equipe, mas nós só vamos dentro de campo, que é dentro de campo que a gente se vê nesse partido. Dentro de campo, Giovani e companhia mostraram força e união. Qualidades que podem fazer do Santos um novo campeão. Marcelo, o seu gol foi um golaço, isso ninguém discute. O que tem muita gente discutindo hoje é se foi de propósito ou foi sem querer. Como é que é? Com a gente você pode ser sincero. O toque foi consciente ou levou sorte? Não, foi consciente. Eu sempre treinei esse tipo de jogada e graças a Deus eu fui feliz. E chutar daquele jeito, né? Acho que eu peguei bem na bola e bati colocado e tive a felicidade de sair na hora que eu fiz o gol. Vamos ver agora o retrospecto dos gols marcados por Marcelo Passos. Tá aí a prova de que o gol não foi sem querer. No campeonato paulista desse ano, o Marcelo Passos meteu muitos assim. Esse contra o União São João. Dá a impressão que a bola foi pra fora, mas não foi não, olha. Furou a rede. Agora contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Ele olhou e colocou fora do alcance do Veloso. Veloso, goleirão, se esticou todo e não alcançou. Então tá aí de novo o golaço de propósito do Marcelo Passos ontem. O gol da classificação contra o Guarani. O herói do Peixe realmente tem habilidade pra fazer gols assim. Marcelo, agora o Santos joga pelo empate e faz a última partida em São Paulo. Você acredita que isso torna as coisas mais fáceis pro time? Eu creio que não vai ser mais fácil, porque a gente em primeiro lugar tem que manter a humildade e os pés no chão, como sempre todos falaram, principalmente os diretores. Acho que a gente vai ter que respeitar muito a equipe do Fluminense, mas procurando fazer o melhor pra que a gente consiga buscar principalmente a vitória pra que a gente passe a ser um dos finalistas. Obrigado. E por aqui, tá todo mundo acreditando nessa rapaziada. Boa tarde. Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão A nega rincha em Brasília, o Atlético corre atrás da vaga contra o Vitória da Bahia A bola é levantada na área, Renaldo, barca de cabeça, 1 a 0 Atlético Jogada ensaiada na cobrança do Córdena, acompanha, careca, cabeceia pra fazer mais um pro Atlético, 2 a 0 Mais Atlético no ataque, Silva recebe o passe com açúcar na marca do pênalti, faz o terceiro Final, Atlético 3, vitória 0 Ó, Renato, boa bola pro Valdeir, grande velocidade, grande área, bateu pro gol, cruzado, cruzado e mal É, 1 a 1 lá no Mineral, tá aí o Santos, bela tabela, Giovani pintou o gol, bateu Gol Do Peixe no Maracanã Mas você não precisa chegar na linha de fundo, Jess O lançamento seu, põe o Renato na casa do gol, só um É verdade, agora pra enxergar o Renato Ó, o Santos, boa bola Passa tocando na rede pelo lado de fora, numa descida individual do Robert Pascoal Mas ele passou como quis, primeiro pelo Ronald E depois o Vampeta ficou olhando, que coisa incrível Não saiu a bola, hein Quase que na marca do pênalti Vamos ver a sobra Edinho pulou e a bola passou Olha a cobrança do escanteio Passou por todo mundo, olha o gol Gol Dele, Renato Gaúcho Lançamento é bom pro Leonardo, olha só, presta atenção Do outro lado por cobertura Edinho, sensacional Renato Gaúcho Renato Gaúcho, Valdeir, fugiu Olha o gol, olha o gol Penalidade máxima Dá o árbitro da partida Ronald Edinho, vamos ver se dá o Ronald e se dá o Edinho Atenção Gol É do Flu Dois a um para o Flu Lance mais duro lá, hein Vai tomar outro amarelo, tá expulso Tá expulso o Robert Boa bola na direita Pro Macedo, cruzou Giovani tocou Pega o goleiro do Fluminense Chegou na frente E o Jameli foi lá, já vai tomar cartão amarelo Já tomou um, tá expulso o Jameli Quem vai cobrar pro time do Fluminense? Ailton 4 na barreira Edinho vai lá pro canto esquerdo Ele preferiu cruzar Alto, aquele cabeçadinho Gol É do Fluminense Leonardo na volta Renato Ficou de frente pro lance Vampeta lançou bem Pintou, pintou Levou o goleiro Gol Cadu Que acabou de entrar Mandou pro Túlio Gol Túlio Do Botafogo Com nove minutos e quinze segundos do primeiro tempo Foram quatro jogos nesse período Lá vem o time do Cruzeiro Rola pra área Indecisão Gol Do Cruzeiro De Paulinho Paulinho Indecisão do Wilson Goiano Do Wagner Numa bola que parecia fácil pra defesa do Botafogo Paulinho chega E confere de cabeça Veja outra vez O Wagner não veio O Goiano Mas as torcidas deram um show Num jogo de belos lances e gols rápidos Os dois times começaram dispostos a decidir logo a partida Com nove minutos Alberto passou errado Sérgio Manuel puxou o ataque Foi ao lado da área E descobriu Túlio atrás de Rogério O artilheiro completou para as redes Foi o vigésimo primeiro gol de Túlio no campeonato Mas o Botafogo não teve muito tempo para comemorar O empate do Cruzeiro saiu aos dezesseis minutos Num lance parecido Gonçalves cortou mal de cabeça um ataque Roberto Gaúcho aproveitou a falha e cruzou Paulinho mais esperto do que o lateral O Wilson fez de cabeça Um a um No primeiro tempo Cada time ainda teve uma ótima chance para pular a frente Leandro arriscou da entrada da área Dida salvou mandando a escanteio Do outro lado Foi a trave Quem salvou o Botafogo na cobrança de falta de Rogério Túlio terminou o primeiro tempo Cumprindo a promessa de marcar o gol o General Severiano E o Cruzeiro apostando em outra vitória de virada em cima do Botafogo Os dois times só podiam dar à torcida A esperança de um segundo tempo Com lances ainda mais emocionantes E foi um sofrimento para as duas torcidas Enquanto os botafoguenses viam o time recuado Tentando garantir um empate Os mineiros não conseguiam acreditar como o segundo gol não saía O placar parou no um a um Graças ao goleiro Wagner Com defesas de reflexo Wagner foi sustentando o empate Acabou garantindo o resultado Que Túlio e companhia esperavam Com outro empate no Maracanã O Botafogo garante a vaga para a final Lá é um jogo que a gente vai ter que sair também Vai ter que se abrir Mas vai ter que de qualquer maneira ganhar Se não ganhar a gente está fora Vamos jogar com regulamento Mas o Botafogo vai jogar para o gol É um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de qualidade Pois na realidade é um grande campeão No gramado em Minas Gerais Temos páginas heróicas e portais Cruzeiro, cruzeiro querido Não combatido Jamais vencido Existe um grande clube na cidade Embora dentro do meu coração Do lado dela tem o Marquinhos Está escondido a Macedo Carlinhos bateu uma bomba Grande defesa Grande defesa Viu o Alisson Pascoal Parece que os jogadores do Fluminense Desconhecem essa virtude do Carlinhos Ele bate muito bem na bola Eu acho que eles vão para jogar na ensaiada Não, bateu direto Ronaldo Boa bola tocada para o Renato Pintou o gol do Fluminense Bateu Safa-se o Santos E olha o Camando Caia Ganhou Pintou Vai Camando Caia Pênalti Goleiro do Fluminense em cima da linha de gol É o gol dos portões de entrada do Pacaembu Lá vai Giovani Goleiro do Peixe Giovani Marcos Adriano Bem Olha a liberdade do Carlinhos Vai embora Carlinhos Ameaçou a tabela com o Giovani Ganhou o Giovani O invadiu, bateu Gol Laço do Santos Um golaço de Giovani para o Santos Numa tabela ele colocou E de Bico Mandou para o canto esquerdo 2 a 0 Peixe Os outros dois são só marcadores Renato Gaúcho Olha a falha Valdeir Grande chance Edinho Sensacional Duas frequências para Porto Alegre Olha só Na trave Carlinhos bate de três dedos Marquinhos Olha onde ela passou Pascoal Boa bola Boa bola para o Valdeir Boa bola tocada aqui na esquerda Para Camando Caia Nesse finalzinho de primeiro tempo Camando Caia Fimpou Ganhou Vai bater Bateu Em cima do goleiro Voltou nele Pascoal Eu estou aqui com o Giovani Que fez os dois gols do primeiro tempo Depois deste histórico intervalo dentro do campo Que foi uma ideia de todo o grupo do Santos Que o Cabralzinho levou em consideração Assimilou E também ficou aqui Está aqui o Giovani Isso foi no hotel Que nós reunimos E falamos Se a equipe vencesse por 2 a 0 No meu tempo Que a equipe ia permanecer em campo É se o calor da torcida Para o Giovani Olha que bola para o Macedo Na grandeira Bateu Gol É do Santo Macedo Uma bola enfiada pelo Giovani Olha a cobrança de falta para o Fluminense 3 a 0 Agora o desespero do Fluminense A dramaticidade agora do tricolor Na cara do gol Tira de lá o zagueiro Bateu com cobertura na trave Gol Do Fluminense Do Fluminense Rogerinho Rogerinho Depois da bola Depois da bola ter tocado na trave Boa bola Fugiu o Macedo O Giovani lançou no costado Na zaga Vai Macedo para a grande área E o Adil bateu Olha o gol do Santos Afasta a zaga do Fluminense Com o Ellerson Tocando de lado Tá, 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 tá Tentou ganhar Ganhou Vai para a grande área Olha lá Se tocar Olha o gol 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 Camando Caia Giovani Que toque de calcanhar Que toque de calcanhar No mano a mano Bateu para o gol 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 Do Santos Rapunheiro Capaz Rapunheiro Numa jogada histórica Numa jogada que lembra Edson Arantes do nascimento O mérito de essa vitória Porque foi sempre melhor Olha aí Gol Do Fluminense Do Fluminense Rogerinho Estoura a bola Termina Termina Santos Futebol Clube Na final E agora o Donizete Ganhou boa bola do Nonato Vem o Donizete Invadiu Botou na perna esquerda Rolou Chegou por baixo Tirando o Gelson Marcelo Fez boa passagem pelo Leandro Tentou a disparada Para o Roberto Não conseguiu Mas a sobra chegou No Paulinho Tocou no Roberto Chegou bem O Cruzeiro Bateu Atravessou Para trás Bateu o Gotardo Quando fechava o Marcelo E Paulinho Pelo Cruzeiro Veja de novo aí Roberto faz o cruzamento O Gotardo chegou Na frente do jogador Do Cruzeiro Fabinho Belete Paulinho escorou Boa bola Belete Paulinho Era para o Marcelo Chegou no Belete Perna esquerda Bateu em cima Do Gotardo Tomou distância Não tem marcação Alberto ficou olhando Ele rolou por baixo Passou Túlio Donizete Tá bom Entrou Bateu Passou Na frente Do gol E não entrou Donizete agora Veio receber em cima Do Paulo Roberto E conseguiu Belete foi no lance Ele levou Atravessou Túlio Bateu Na poste E não entrou Deu sorte Agora o Cruzeiro Na grande jogada Do Donizete Nonato Tomou a frente Veio para o cruzamento De curva Paulinho Chegou Bateu nela E mandou para fora Mas chegou com perigo Fez a jogada Virada para o André Silva Levantou Buscou o Donizete Bateu Para fora Para fora Desviou Corretamente O Donizete Mandou para fora Veio de novo No cruzamento Do André Ele subiu Mais que o Van Der Si Desviou Do Dida Que estava mais Para a esquerda Tentou buscar O lado direito E mandou para fora Jogada para o Beto Pelo Donizete Vai tentar Beto Direto Não pode Terbento Donizete Não valeu O Bandeira Deu impedimento O Bandeira Deu impedimento O gol Não valeu Vamos ver agora Olha lá Dois jogadores Impedidos Protegiu Nonato Chamou a tabela Com Paulinho Recebeu na frente Vem para o cruzamento Para o Luiz Fernando Bateu direto O Wagner Cruzeiro já chegou Duas vezes Donizete Tirou Van Der Si Vem para o Baste Tá soldo O gol Tá aberto Pode ser agora Tira Tira Mais uma vez Salvando o time Do Cruzeiro Quando Donizete Teve o gol Mas ele salvou O Autorio vai colocar O Moisés No lugar do Beto Olha o Serginho Dinei Boa bola Tem o gol Serginho Bateu no Wagner E não entrou Tive a impressão Bateu até no poste O Cruzeiro chegou Agora três Que o Iranildo Chegou em alta velocidade Três contra dois O toque Para o Túlio Perdeu O contato Com a bola Mas mesmo assim Ajeitou Olha o Túlio Tocou Para o Donizete Pode ser Bateu Na defesa Não entrou Chegou explodindo Nonato Faz a tabela E o Luiz Fernando Tentou virar o jogo E achou O Dinei Solto aqui na esquerda Levantou Luiz Fernando Escorou Boa bola Bateu O Serginho O Dinei Bateu para fora Outra chegada Do Cruzeiro Veja de novo Na levantada Luiz Fernando Dá o toque O Dinei Veio por trás Teve o tempo De ajeitar Bateu A bola subia E o Botafogo Vem chegando Com o Sérgio E o Manuel Olha o Túlio Pedindo Olha o Donizete O corte foi Do Nonato Por dentro Voltou no Sérgio E o Manuel Tentou ajeitar Para o Iranildo Foi pressionado Donizete Saiu unida Paulo Tuor E a torcida O Wagner O Wagner Voou a loucura Em mais uma chance Olha aí Donizete Fez tudo certo A bola bateu No poste E não entrou Olha o Donizete Para o Túlio Ajeitou O Donizete Está no meio Da marcação Grande Bola Para o Irmão Bateu De Lá vem Olha o Donizete Giovanni Giovanni o cabelo de fogo Meteu no meio Da caneta do Leandro Olha o Túlio O olho no lance Giovanni Meteu uma trivela nela Chega Robert E aperta Do cabelo de cá Marcelo Passa O olho no lance Não tinha ninguém De branco Aqui O Otávio Clareou Donizete Chegou Não tem ninguém De branco Aqui de novo Chegou Sérgio Manuel Lá no O Jogo está igual O Palotos Está no olho No lance É Do Botafogo O Wilson Gotardo O Crack Da camisa Número 3 Que o Donizete Jogue aqui Pelo lado esquerdo Clareou Pode bater Preparou O charuto Daí Subiu A flanela Está muito distante O meio campo Do Santos É o que está Observando O O O O O O Olhe no lance É É Do Do Céu E Giovanni A fera O Crack Da camisa Número 10 Sérgio Para o Beto Oswaldo Pascoal Agora O Carlingos É que deu Mancada Não foi Na marcação Do Beto Que teve Tempo De ajeitar E até Escolher O canto Versando Escatel Para o Botafogo Olhe no lance É É Do Botafogo O Artigueiro Túlio O Crack Da camisa Número 7 Mas tem filha Para você se credenciar Aqui Chegou Donizete Vai bater Olhe no lance Passou Na cara Do gol O Botafogo Perdeu Terceiro gol Está chegando Por aqui O Robert Olhe no lance Vai aumentando O índice De passes Certos Do time Do Botafogo Chegou Robert Giovanni No meio Arredondou Jameli Olhe no lance Do Pá E o Gonçalves Mete o Pico Nela E conserta A cozinha Do Botafogo Chegou Goiano No buraco Beto Olhe no lance Olha o Túlio Já fez um Na vaiella Uh Uh O Túlio Está do lado De lá Olhe no lance Edinho Papai gostou Papai gostou Edinho Olha Olha Como um gato Segurou a criança Malandrade Mas primeiro O Goiano O Goiano Levou vantagem Vamos Edinho Marcelo Passos Meteu o bico Nela Wagner O autoriza o Márcio Mexeu na bola O Santos Começa o jogo No Pacaembu Sérgio Manuel De qualquer maneira Deu um bico Para cima Jameli Escora Sobrou para Marcelo Passos Ele bate bem Arriscou Wagner Pega no centro Do gol Robert gira Bem em cima Do Leandro Beto vai no combate O lançamento Pelo meio Jamir Bateu na bola Wagner saiu esperto Antes do Marcelo Passos Edinho está preocupado 24 minutos Primeiro tempo Zero a zero Vem bola Na área do Santos Túlio Donizete Gonçalves Todo mundo por lá O cruzamento Jamir Túlio vai fazer Gol É É É É do Botafogo Túlio Que não Perdoa Túlio Marca Vamos ver o lance Do Túlio Que o Arnaldo Estava esperando Para definir É No momento da cabeçada O Túlio está na frente Se está na frente É impedimento Veja aí Giovani aguarda na área Jameli também Olha o cruzamento Wagner não vai Giovani toca de cabeça Gotardo Tira dentro da pequena área Marcelo para a cobrança Giovani na área O toque de cabeça Teve o gol A sua disposição E meteu na rede Pelo lado de fora Aí o Narciso Donizete Levou vantagem Botou na frente Pode faltar a velocidade Donizete arriscou Bateu Edinho tirou Ronaldo devolve Leandro vem no combate Leandro vem no combate Toca no meio Gotardo tenta Melhor para Giovani Sobrou com Robert Daí para Giovani Para Camanducaia Para Marcos Adriano Bateu para fora Autoriza Autoriza Márcio Rezende Mexe na bola Botafogo Começa o jogo No segundo tempo Aí Jameli O lançamento Para frente Sérgio Manuel Deixou passar Capixaba Tenta finta Levou vantagem Adiantou Saiu Gonçalves Insistiu Capixaba Gol É do Santos Na jogada de raça De Marquinho Capixaba Sérgio Manuel Bobiou Perdeu Macedo Cruza Rolou no meio Para Donizete Abre o espaço Bateu firme Edinho Bateu Mas ficou com ele Aí Marcos Adriano Parte Sai da marcação De dois Bota na frente Tenta crescer na jogada Sai do Jamir Até que chega por baixo Chega na bola Chega firme na bola O Leandro Vinte e oito minutos E quarenta Partiu Marcelo Bateu Wagner Cai para fazer a defesa E botar para fora Torcida do Botafogo Começou a gritar Do Santos Respondeu Aí Macedo No cruzamento Para Giovani Tenta o espaço Pé direito A esquerda Do gol de Wagner Marcelo Passos Vai para a cobrança Ele pode até bater direto O Wagner está preocupado Partiu Marcelo Arriscou Bateu Não está valendo Não vale Não vale Não Dá um tempo aí Galvão O Tirateima Entra em campo Para esclarecer Esse lance No momento em que Marcelo Passos Toca na bola Acabando O Caio está Cinquenta e nove Centímetros Atrás do Meia Leandro Do Botafogo O gol Portanto Foi legal É com você Galvão Fez o corte Moisés Olha o cruzamento Quem sobe Jameli toca de cabeça Insiste Gonçalves Sobe Giovani Bateu Wagner Marcelo pode até bater direto Pé direito Arrisca Bateu direto Wagner Cai para fazer outra defesa Partiu Donizete do jeito que ele gosta Túlio vai para a área Lá vai Donizete Bateu direto Na trave Depois que bateu No zagueiro do Santos Vai erguendo o braço Acabou A festa do Botafogo É sua Túlio É da estrela Sonitária De General Semeliano